Você que fica aí parado vendo televisão De repente uma notícia forte te chama a atenção Uma cena estúpida, brutal e cruel Mas ainda parece tão pouco pra mudar seu coração Eu sou o personagem central de toda essa história História que você ignora e faz que não vê E exclui do seu consciente a vontade de um povo Um povo que luta e que sofre pra sobreviver Você tem em suas mãos a força e o poder Mas não tem a sabedoria pra entender Que o Brasil é a sua pátria acima de tudo E o povo precisa de luz pra sair desse escuro Eu sou muito pequeno perante você Eu sou a fé dos pedaços de alguém tão comum Eu sou a ignorância da cabeça sua Simplesmente sou mais um garoto de rua Eu sou o personagem central de toda essa história História que você ignora e faz que não vê E exclui do seu consciente a vontade de um povo Um povo que luta e que sofre pra sobreviver Você tem em suas mãos a força e o poder Mas não tem a sabedoria pra entender Que o Brasil é a sua pátria acima de tudo E o povo precisa de luz pra sair desse escuro Eu sou muito pequeno perante você Eu sou apenas pedaço de alguém tão comum Eu sou a ignorância da cabeça sua Simplesmente sou mais um garoto de rua Eu sou a ignorância da cabeça sua Simplesmente sou mais um garoto de rua Você que fica aí parado vendo televisão